Aee... Toome! Tome! 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 O foi lá? O foi lá? Não tem! Caio, estúdio! Aé, estúdio! Aé, estúdio! Aé, estúdio! Aé, estúdio! Estúdio! Aé, estúdio! Estúdio! Lá está! Aé, estúdio! Jééééééééééééééí! Jere, 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 Jere! 300kg 300kg 100kg É, Lires na 75kg 1ёost 80kg Alo, erkennem 2-800kg Alo! 3-800kg Alo 1o Alkuala E aí E aí E aí E aí E aí Ahem! Aê! 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 Pou minuto! Chega! Chega! Aê! Jairi, 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 Jairi! Jairi, Jairi, Jairi!